Bom gente, aqui é o Lucas e o vídeo de hoje é sobre a tese do ocultamento divino. Para quem não está por dentro do que se trata, é basicamente um argumento muito comum usado por ateus e agnósticos de que se Deus existisse, ele não estaria se, entre aspas, se escondendo da gente. Ou seja, todo mundo iria saber que Deus existe se Deus existisse. Ele iria se mostrar, se exibir para todo mundo. Então, ninguém ia ter dúvida da existência de Deus se Deus existisse. Então, eles perguntam assim, por que Deus está, entre aspas, se escondendo de nós? Se Deus existe, por que parece que Ele não existe? Por que não existem evidências da existência dEle? Entretanto, esse argumento já começa errado na primeira premissa, de que Deus está se escondendo. Na verdade, Deus não está se escondendo e a prova mais forte disso é de que todas as culturas, em todas as épocas, mesmo povos nativos, indígenas, de regiões super distantes, os europeus, de todo o resto da civilização, mesmo os ameríndios, mesmo os aborígenes da Austrália, todos eles sempre acreditaram em Deus, em alguma forma de Deus. Obviamente, a concepção cristiana de Deus, de quem é Deus, qual a doutrina correta, isso vai variar de povo para povo, é evidente. Mas a noção, a percepção de que existe um Deus, isso é inato no ser humano. Isso daí é uma percepção instintiva, até mesmo, eu diria. Por isso, repito, não existe civilização, cultura na história, algum povo que fosse ateu, que chegou o colonizador europeu lá e o homem branco descobriu um povo que não crê em Deus nenhum, que é totalmente ateu. Não existe isso. E aí vem a grande questão. Se Deus realmente está se escondendo de todos os povos, se a gente não tem como saber que Deus existe, se Deus está ali escondidinho, ele deve estar se escondendo muito mal, já que todo mundo está encontrando ele de alguma forma. Então, se Deus se esconde, por que todo mundo, todas as culturas, todos os povos, todas as civilizações, com perdão de ser tão repetitivo, acreditam nele? Isso é histórico. O ateísmo sempre foi minoritário. Ele sempre foi isso, até mesmo reconhecido por ateus. Por exemplo, o Leandro Karnal reconhece isso. E, basicamente, qualquer ateu honesto que você for ver, ele vai reconhecer isso. Não é de hoje que o ateísmo é minoria no mundo. O ateísmo sempre foi minoria no mundo. Desde que existe registro histórico do ser humano, existe registro histórico da crença em Deus, como sendo algo crido por todo o povo de cada cultura. Então, a questão é, se Deus estivesse escondido, ele não seria descoberto. As pessoas não iriam acreditar nele se ele estivesse se escondendo. Agora, a grande questão é, então, se ele não está se escondendo, de que forma, então, que ele se mostra, que ele se manifesta? Tem outras palavras, o que faz com que todas essas pessoas, de todos os povos, mesmo aqueles que nunca ouviram falar da palavra de Deus, do cristianismo, por que eles também acreditam em Deus? De que forma que eles conseguem chegar a essa percepção de que Deus existe? A resposta está na própria Bíblia. A gente vai lá para Romanos, capítulo 1, que diz, Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é a manifestação entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sido compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então veja aqui que interessante, Paulo não diz que Deus se esconde nesses povos pagãos, sobre os quais ele escrevia aqui. Ele diz que Deus lhes manifestava e ainda que ele se manifestava claramente a esses povos. Por isso que ele diz aqui, que eles tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Em outras palavras, por que eles eram indesculpáveis? É justamente porque Deus se revelou a eles, não porque Deus se mantém escondido. Então a lógica de Paulo aqui é a seguinte, se Deus tivesse se escondido a esses povos, se Deus não tivesse se revelado a eles de alguma forma, se eles não tivessem nenhuma percepção, nenhum conhecimento de que Deus existisse, então eles teriam uma desculpa no juízo. Eles poderiam chegar para Deus e falar, eu não acreditava no Senhor porque eu não tinha nem como saber que o Senhor existia. Então aqui Paulo diz que eles são indesculpáveis, justamente porque eles sabem que Deus existe. E repito, aqui no contexto, Paulo não está falando dos crentes, Paulo está falando justamente dos pagãos, Paulo está falando daqueles que não receberam a lei de Deus lá no Antigo Testamento, que não eram judeus, não eram das tribos de Israel, e também não eram cristãos. Paulo está falando de povos que nem sequer haviam sido alcançados ainda, que estavam sendo alcançados na medida que o Evangelho ia se espalhando. Então aqui o ponto é exatamente esse. Eles são indesculpáveis no dia do juízo, precisamente porque Deus se manifestou a eles, e eles sabem que Deus existe. Isso que Paulo disse é comprovado pela história, que mostra que desde os tempos da Antiguidade, o homem sempre acreditou em Deus, todos os povos e culturas, e também por argumentos de cunho lógico e filosófico, e até mesmo científico, de que indicam a existência de Deus através da natureza. E o principal argumento desse, nesse sentido, é justamente o argumento teleológico. Tem alguns artigos no meu site sobre isso, vou passar na descrição do vídeo, o que são textos do meu livro a esse respeito, onde tem toda a argumentação direitinho. Mas o ponto aqui não é provar o argumento teológico, talvez um dia eu faça um vídeo especificamente sobre o argumento teológico. O ponto aqui não é esse, o ponto é que, instintivamente, todo mundo sabe da esteja de Deus. Por isso que ser ateu é, por assim dizer, antinatural. É muito comum a gente ver ateus dizendo que todo mundo nasce ateu e aí aprende a ser religioso com o passar do tempo. Isso pode até ser verdade em relação a uma religião formal organizada específica. Por exemplo, alguém que tivesse nascido no meio do mato, sem contato com a civilização, não ia acreditar no cristianismo da forma que a gente conhece hoje. A não ser que caísse, amigo do céu, que ele encontrasse uma Bíblia no meio do mato. Mas, senão, ele não ia chegar a essa conclusão sozinho. Entretanto, essa mesma pessoa iria, por percepção inata, por instinto mesmo, saber que Deus existe. Apesar de ele não ter um ser sobrenatural na frente dele, apesar de não ter uma evidência física palpável, tangível, vamos dizer assim, ele saberia que Deus existe. É justamente por isso que o homem, quando vive em sociedade, sempre tende a acreditar em Deus. Essa coisa de você olhar, por exemplo, para o céu durante a noite e ver que tudo aquilo ali, toda a imensidão do universo, com toda a sua perfeição, com toda a sua complexidade e formosura, aquilo ali tudo surgiu do nada, sem o Criador, é tão ridículo quanto você olhar um quadro da Mona Lisa, ou qualquer outra pintura aí famosa, e você achar, não, isso aqui surgiu naturalmente, surgiu do acaso, foi um elemento que surgiu do nada e deu origem a outro elemento e foi, com o passar dos milhões e bilhões e zilhões de anos, formou esse quadro aí. Ninguém seria idiota a ponto de concluir esse tipo de coisa. E da mesma forma que a gente tem essa percepção inata de que um quadro é uma obra de um autor, a gente também tem a percepção inata de que o universo inteiro é a obra de um autor. Então, mesmo que a gente vá, vamos andar na rua e ver, de repente, um quadro ali em algum lugar, pendurado em algum lugar, a gente pode não conhecer esse autor, a gente pode não fazer a menor ideia de quem pintou esse quadro, mas a gente sabe que foi pintado o quadro, a gente pode não ter a evidência física, palpável, concreta, vamos dizer assim, de que ele foi pintado por alguém. Mas isso é uma coisa tão óbvia que nem sequer é necessário você ter uma evidência desse tipo. E, mais uma vez, você não precisa saber quem pintou para saber que alguém pintou. Esse é o ponto em questão. Então, essa percepção inata que leva a gente a entender que um quadro foi obra de um pintor, de um artista, ou, pelo menos, de algum ser humano, mesmo que seja um amador, é a mesma coisa que faz com que todos os povos, todas as civilizações, todas as épocas da humanidade sempre chegassem à conclusão de que existe um Deus. E é justamente por isso que eu entendo o ateísmo como algo antinatural. No sentido de que não é natural uma pessoa ser ateia. O mais normal, vamos dizer assim, é a pessoa acreditar em Deus. Acreditar em Deus é o padrão, é a norma. Não é apenas uma influência da sociedade. E, mesmo que fosse, a sociedade não acredita em um monte de coisa aleatória. Ela tem uma razão, tem algo que faz com que a sociedade chegue a uma determinada conclusão. Então, a questão é que, para você ser ateu, você tem que negar um instinto básico do ser humano, uma percepção inata de que o universo, a vida, ela é a obra do Criador. De um cérebro humano, uma coisa tão complexa que até hoje nem a ciência conseguiu mapear ainda, conseguiu descobrir como que funciona, de tão complexo que é. Ou, então, estudar sobre a complexidade de uma coisa tão simples como um olho humano. É uma coisa, sim, que deixa qualquer um de queijos caídos. Até eu tenho um professor, tive um professor de química, na época que eu estava no colégio, onde ele dizia que ele era ateu antes, durante boa parte da vida dele. E, ao estudar química, ele se converteu. Ele passou a acreditar em Deus, embora não tivesse nenhuma religião específica, justamente por ver toda a complexidade que envolve a química. Ele falou, cara, não tem como continuar sendo ateu quando a gente estuda química, quando a gente estuda os elementos. É uma coisa, assim, tão perfeita, tão conectada, que é impossível você achar que tudo isso surgiu do nada. Até porque do nada, nada vem. Então, aí a gente vai entrar em outros argumentos, como o argumento cosmológico, que aí alguém vai perguntar, mas se do nada, nada vem, então como que Deus veio? Então, Deus veio do nada. Na verdade, quando a gente diz que do nada, nada vem, é o sentido de que nada surge, ou seja, nada passa a existir do nada. Agora, se alguma coisa sempre existiu, então, obviamente, ela não foi criada. Agora, o universo, a ciência já provou que teve um início, chamado Big Bang. Ele não é eterno, como muitos pensavam no passado. A ciência já refutou isso. Existe um argumento todo sobre isso, que é o argumento cosmológico. Também tem sobre isso no meu site. Quem quiser pode acompanhar o link na descrição. Então, se o universo é finito, se ele não é eterno, então, ele, obviamente, teve um começo. Se ele teve um começo, então, ele foi causado por algo externo a ele. E esse algo externo, por sua vez, precisa ser eterno. Senão, a gente vai ficar para sempre em uma regressão infinita de eventos. Ah, tal criou não sei o quê, que criou não sei o quê, criou não sei o quê, a gente nunca vai chegar a nada. Obviamente, alguma coisa tem que ser eterna que dê o ponto inicial de outras coisas. O universo não pode ser essa coisa eterna, porque a ciência já provou que ele não é eterna. Então, obviamente, a causa externa no universo precisa ser eterna, no caso, precisa ser Deus. Essa causa externa, a eterna, é aquilo que a gente chama de Deus, é uma causa metafísica, transcendental. E isso tudo é perfeitamente provado por argumentos lógicos e racionais, que eu já citei dois aqui, o teleológico e o cosmológico. E isso aí faz com que o ser humano, mesmo aqueles que não têm nenhuma instrução em lógica, em filosofia, em ciência, mesmo aqueles que viveram antes sequer do argumento cosmológico, teleológico, serem formulados e outros argumentos desse tipo. Mesmo assim, essas pessoas já acreditavam nesse sentido de Deus, porque, como eu falei, não é preciso você ser um gênio, um super estudioso para chegar nessas conclusões. Basta que você siga aquilo que o seu próprio coração te mostra, né? Basta que você siga aquilo que você, a sua própria percepção inata, né? Aquilo que você percebe por instinto, que é uma coisa lógica, né? Que é algo que Deus mesmo colocou na gente. Da mesma forma que a gente sabe por instinto, vamos dizer assim, de que certas coisas como assassinar, estuprar, adulterar, são erradas, a gente também sabe por instinto que outras coisas são certas, né? Como, por exemplo, amar o próximo, fazer o bem, caridade, são coisas que todas as culturas, mesmo aquelas que muitas pessoas não praticam, né? A gente sabe que existia um princípio, não significa que as pessoas vão segui-lo, mas todo mundo sabe que existem coisas boas, coisas ruins, são coisas que a gente sabe por instinto, vamos dizer assim, né? A gente já nasceu sabendo, ninguém precisou ensinar a gente que torturar o irmãozinho é algo errado, né? Isso a gente já sabe de forma instintiva, né? E a gente sabe justamente porque Deus colocou isso no nosso coração, da mesma forma que a gente sabe que Deus existe, porque da mesma forma Deus colocou no nosso coração essa percepção inata de que Ele existe. Então, não é que Deus está oculto, Ele se revela, mas não dessa forma que os ateus querem, né? Como se Ele aparecesse, assim, né? Se fisicamente se materializasse na frente deles, e aparecesse voando com duas asas lá do céu, e, enfim, alguma coisa bem bizarra do tipo. Não, Ele se manifesta através da sua própria criação, porque é um ser transcendental, né? E não é um ser que é um ser físico, não é que nem um ser humano que a gente pode ver, tocar, olhar, né? Que a gente possa realmente chegar à conclusão de que existe através desses meios. Um ser transcendental, a gente chega à conclusão de que existe através de outros meios, né? E, por exemplo, é esses que eu acabei de mencionar. Paulo Meso falou sobre isso também aos humanos logo no capítulo seguinte, aquele que a gente acabou de ler, né? Onde ele diz. Aqui diz que, mais uma vez falando dos pagãos, né? Que mesmo eles não tendo uma lei escrita, mesmo eles não tendo a Bíblia, ainda assim, eles podiam ser salvos através de seguirem essa lei de consciência moral que Deus implantou no coração deles, né? E quando Ele diz aqui, né? Que quando eles praticam naturalmente o que a lei ordena, por que Ele diz isso, né? Porque existe uma lei de papel, né? Uma lei escrita, por exemplo, os Dez Mandamentos, né? Que é uma lei escrita, a gente sabe, que diz, por exemplo, não adulterarás, não matarás, não mentirás, etc. Agora, não é por isso que alguém que não recebeu essa lei escrita não vai poder concluir que é errado matar, que é errado roubar, que é errado mentir, etc. Eles também sabem disso. Eles podem não saber de tudo, de todos os detalhes, né? Tem coisa na lei que eles não iriam saber iniciativamente, mas as coisas mais importantes, eles naturalmente sabiam pela própria consciência que Deus colocou neles. E Deus diz que, Paulo diz que se eles seguirem essa consciência moral, eles vão estar sendo salvos da mesma forma que aqueles que seguem a lei escrita, né? E essa lei foi dada por Deus no coração deles, né? Uma lei de consciência, como Paulo diz, né? E essa mesma lei de consciência é a lei que faz com que a gente entenda que Deus existe. Então, a gente precisa fazer um esforço não para crer na existência de Deus, é justamente o contrário, para a gente não crer na existência de Deus. Não é o cristão que faz força para acreditar que Deus existe, né? Que se esforça bastante, né? Faz um ato de fé, assim, uma coisa, assim, digna de um sanção, né? Nossa, agora eu acredito que Deus existe. Não, é o contrário, é o ateu que precisa sufocar essa percepção inata que ele tem de que Deus existe para acreditar que não, isso daqui é tudo obra da casa e tal. Eu não sei como que eles conseguem ficar de consciência bem tranquila, assim, né? Tipo, como se fosse fácil acreditar que tudo isso é fruto do acaso, né? Deve ser um esforço muito maior do que qualquer cristão precisa fazer para acreditar na existência de um criador, de um projetista, na existência de Deus. Então, não é o cristão que tem que fazer esforço para crer, é o ateu que precisa sufocar essa percepção inata de que Deus existe, né? Essa fé que tem naturalmente no coração de cada um. Aí também, claro, biblicamente falando, existe um outro tipo de fé que a gente vai ver depois na teologia, que é a fé especificamente na obra salvífica de Cristo. Aí, como eu falei, essa fé, sim, você não vai ter naturalmente, porque você não vai acreditar que alguém morreu e ressuscitou se você não for ensinado sobre isso, né? Aí você é ensinado ou você pode analisar as evidências e chegar à conclusão de sim ou não. Mas você não iria chegar a essa conclusão se você nunca fosse informado disso. Mas essa fé no sentido mais lato, né? Da existência de Deus, essa fé qualquer pessoa pode ter. E essa fé, inclusive, é uma fé natural. É preciso fazer um esforço para você rejeitar essa fé e não para você abraçá-la. Agora, do fato de Deus ser um ser transcendental não significa que ele não possa de alguma forma manifestar os seus atributos, né? A sua... uma interferência divina, vamos dizer assim, na Terra, né? Então, não é porque Deus não está na Terra que ele não possa interferir em acontecimentos terreiros, né? Então, da mesma forma que alguém que projeta um programa de computador ele pode mexer nesse programa quando ele bem entender Deus também pode mexer no seu programa, né? Vamos dizer assim que é o todo do universo, né? Então, ele pode intervir e quando Deus intervém a gente costuma chamar de milagre, né? Que é uma intervenção sobrenatural alguma coisa que foge do curso normal do padrão dos acontecimentos. E isso também é uma evidência da existência de Deus porque se Deus existisse milagres não seriam possíveis milagres não existiriam a gente nunca ia ver uma pessoa ser curada de nada né? E a gente sabe que existem milhares milhões de testemunhos coisas comprovadas, né? De gente que era surda muda, cega paralítica um monte de coisas e Deus curou sobrenaturalmente muitas vezes depois de uma oração uma cura instantânea, né? uma coisa assim que é impossível de ter acontecido do nada, né? Uma pura sorte acaso no momento ou por uma mera como é que eles dizem muitos ateus falam que é uma uma indução psicológica da pessoa como se alguém conseguisse ser curado de cegueira por indução psicológica, né? Tipo se fosse tão simples assim todo mundo teria curado já, né? Então a gente sabe que existem milhões de testemunhos de cura de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo se forem cristãos já sabem já vivenciaram uma cura já receberam milagres não necessariamente de cura mas de alguma outra área alguma coisa assim impossível humanamente impossível inexplicável e que obviamente só poderia ser fruta da intervenção de um ser sobrenatural transcendental no entanto que interfere e intervém no nosso reino físico, né? Então essa é mais uma prova da existência de Deus a gente tem por exemplo o Santo Sudário ou Sudário de Turín como quiser chamar que é uma prova incontestável da ressurreição de Jesus eu tenho artigos sobre isso no meu site também vou deixar na descrição do vídeo onde ele é completamente comprovado pela ciência tem lá todas as evidências dele e é preciso uma fé infinitamente maior pra você acreditar que o Sudário ele é uma falsificação do que pra você acreditar que ele realmente é a face do Cristo ressurreto o nível de fé que você precisa ter pra acreditar que é uma falsificação medieval é infinitamente maior então a gente tem muitos casos assim por exemplo donos espirituais donos espirituais é uma coisa assim que pra mim é uma prova muito forte da veracidade inclusive da fé cristã específica não apenas da existência de Deus de uma forma geral porque se Deus não existisse ou se o cristianismo fosse falso então aqueles donos espirituais que a Bíblia diz que existia que ela relata que ela registra nos tempos dos apóstolos eles não existiriam mais hoje a gente não veria mais a atuação deles no nosso meio no entanto todos eles continuam em atuação e a gente vê isso muito claramente existem muitas pessoas que sabem profecias muito específicas sobre a vida delas de coisas que ninguém mais sabia a não ser elas existem muitas pessoas que falam em línguas e a ciência já comprovou eu tenho um artigo sobre isso também vou deixar na descrição do vídeo mais uma vez do dom de línguas ser comprovado pelas experiências científicas que é realmente uma linguagem sobrenatural não uma linguagem terrena não uma linguagem humana não um simples balunciar de palavras como se a pessoa estivesse falando de palavras ao vento que ela estivesse racionalizando na hora não ela já comprovou que é exatamente aquilo que Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 14 que quem fala quem fala em línguas não fala homens mas a Deus e em seu espírito fala mistérios que a ciência comprovou que realmente a mente ela permanece inativa enquanto a pessoa está falando em línguas ou seja não é como uma linguagem normal e também não é uma linguagem fabricada então várias coisas que a gente vê eu poderia ficar passando horas falando sobre isso por exemplo até mesmo que estão envolvendo exorcismo como que a gente poderia pensar muita gente poderia pensar por exemplo que os exorcismos que a Bíblia descreve lá no Novo Testamento ou seja dois mil anos atrás era uma coisa assim da cabeça deles que não tem nenhum fundamento que nunca iria acontecer de novo se de fato a Bíblia fosse uma invenção humana aquilo ali a gente não quer ver se repetir ia ser uma coisa que teria acontecido ali ou nem teria acontecido se os apóstolos tivessem se os evangelistas tivessem escrito um monte de fábula coisa inventada na cabeça deles no entanto a gente vê manifestações demoníacas exatamente como aquelas que são descritas na Bíblia e claro que existem espetáculos tem shows fabricações mas é inegável que existem exercícios que são bastante reais que não tem como você dizer que a pessoa todo mundo foi pago para fingir que está sendo exercizada e não é uma simples hipnose hipnose não funciona desse jeito existem vários especialistas em hipnose que também são exorcistas ou também entendem da área espiritual e falam cara isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra isso aqui tem uma origem espiritual não tem nenhum sentido a pessoa apagar e começar a falar um monte de coisa que ela nem entende nem conhece nem tem conhecimento e nunca ouviu falar às vezes ela começa a falar sobre a vida de uma outra pessoa que ela nem conhecia e que também ela nunca teve contato com essa outra pessoa e começa a falar tudo da vida dela e como é que a pessoa vai conseguir fazer isso se não for por uma entidade de um outro mundo que estivesse nela já que ela própria não tinha esse conhecimento racionalmente falando e também outra questão se isso fosse apenas uma indução psicológica porque que os demônios só saem quando são repetidos em nome de Jesus porque eles não saem em nome de Maomé em nome de Buda sei lá o que eles só saem em nome de Jesus não adianta você jogar água fria na cara dele que ele não vai sair por causa disso é muitos detalhes que fazem a gente entender que não pode ser outra coisa a não ser aquilo que a Bíblia descreve realmente então enfim não vou precisar me estender muito sobre isso até porque como eu falei é uma coisa inútil para quem é ateu porque ateu vai achar que tudo isso daí é tudo falsificação estão pagando aí bilhões de pessoas para se fingirem demoniadas todo mundo está fingindo estar curado é tudo uma indução psicológica os dons também os caras estão fingindo tudo enfim é o mundo que eles vivem é algo totalmente desconectado da realidade porque qualquer pessoa minimamente honesta há de reconhecer que há plausibilidade em tudo isso não tem uma teoria de conspiração muito gigantesca para você negar tudo isso dizer que tudo isso é fraude falsificação engano indução etc na verdade até mesmo se Deus aparecesse para esses ateus a forma que eles querem que apareça eles não acreditariam não acreditariam nada uma vez eu nunca vou esquecer disso uma vez eu estava debatendo isso muito tempo atrás quando eu comecei a entrar para a apologética lá em 2009 ainda no velho e bom finado Orkut onde alguém tinha eu estava debatendo com um ateu lá na comunidade e eu perguntei ele estava dando basicamente esses argumentos de que eu não creio porque eu não tenho evidências porque eu não vejo Deus esse tipo de coisa de que ele precisa de provas e mesmo a gente mostrando as provas ele não acreditava e aí eu perguntei para ele diretamente que tipo de prova que você precisa para acreditar na existência de Deus esse tem um exemplo se um anjo ou se o próprio Deus se materializasse na sua frente isso seria o suficiente para você acreditar na existência de Deus já que você não está aceitando todos esses argumentos ele falou que não não ia acreditar mesmo assim porque ele falou que se ele visse algo assim ele ia achar que era alguma alucinação na cabeça dele alguma coisa acreditar sob efeitos enfim e que não era algo real ou seja mesmo se Deus aparecesse para ele da forma que ele exige que apareça para que ele acreditasse ele não acreditaria então como é que eles podem falar ah não Deus está oculto não acredito porque Deus não se revela se Deus se revelasse acreditaria mas eles mesmo admitem que se Deus se revelasse eles continuariam sem acreditar ou seja não existiria nenhum modo efetivo de realmente eles acreditarem em Deus acima da dúvida entendeu não teria como isso acontecer porque não importa para quantas pessoas Deus aparecesse eles sempre poderiam falar dar alguma explicação para uma estapafúgia que fosse da mesma forma que as explicações estapafúdias que eles tem para os milagres e para todos os outros argumentos que a gente usa eles teriam alguma explicação estapafúrdia baseada em qualquer tipo de alucinação qualquer tipo de conspiração envolvendo um monte de gente fingindo isso aquilo não teria um jeito real para você conseguir provar isso para quem não quer acreditar em Deus para quem já se decidiu que não quer acreditar em Deus não existe nada que possa provar a existência dele infelizmente a verdade é essa tem gente que já endureceu seu coração a tal ponto que não é pela falta de evidências que ele não crie simplesmente porque não quer crer mesmo isso inclusive me faz lembrar uma anedota que eu ouvi há um tempo atrás de um cara que estava suspeitando que a mulher dele estava traindo e aí ele contratou um detetive particular para seguir ela ele estava em dúvida de que estava traindo com um fulano de tal e aí ele contratou um detetive particular para ver se para seguir ela para tentar descobrir se ela realmente estava traindo ele ou não porque ele encontrava vários indícios várias suspeitas de que ele estava sendo traído e aí o detetive seguiu a mulher dele e descobriu que ela entrou que ela se reuniu foi para um encontro com esse mesmo cara que ele achava que ela estava traindo e entraram dentro do motel lá no quarto do motel claro que o detetive particular não entrou no quarto em si mas ele falou cara tem uma triste notícia para você a sua mulher ela realmente entrou no quarto de motel com aquele cara lá que você estava achando que ela estava traindo lamento muito informar daí o cara respondeu putz é isso que me atormenta essa falta de provas eu não tenho a prova cabal de que ela está me traindo e isso é muito engraçado mas ao mesmo tempo é algo que revela a mentalidade de muitos ateus de verdade tipo eles têm todas as evidências de que Deus existe não faltam evidências disso no universo todos os tipos de argumentos possíveis que evidenciam a existência de Deus mas como eles não têm aquela coisa mais palpável mais concreta mais tipo vamos dizer 100% incontestável como seria se o detetive tivesse roubado a porta e visto os dois juntos lá e tirado uma foto enfim talvez mesmo assim o cara ia dizer que a foto foi fraudada não ia ter a prova cabal ainda enfim mas enquanto o cara não visse o ato em si ele ainda ia continuar achando que não acho que não está me traindo acho que não não tem nada isso não existe isso é coisa na minha cabeça e é exatamente isso porque para você acreditar que Deus existe você não precisa ter vamos dizer assim entre aspas prova cabal tipo você conseguir ver fisicamente a pessoa de Deus como eu falei que nem seria possível já que Deus não é um ser palpável Deus é um ser transcendental espiritual etc mas só pelo fato das evidências pesarem mais na balança muito mais para o lado de que Deus existe já deveria ser o suficiente para as pessoas acreditarem na existência de Deus você não precisa ter aquela prova cabal você não precisa ter a prova cabal de que você foi traído se absolutamente tudo te leva a concluir isso da mesma forma você não precisa ter toda aquela prova cabal de que Deus existe para você concluir que Deus existe porque isso é totalmente razoável e isso é muito mais provável do que a inexistência de Deus vale ressaltar que uma das razões pelas quais Deus não aparece pessoalmente para a gente como muitos ateus exijam que ele faça para acreditar em Deus é porque nenhum ser humano pecador pode contemplar a face de Deus e permanecer vivo a gente vê isso por exemplo Deus dizendo a Moisés que era um dos homens mais próximos de Deus que mais teve intimidade e proximidade com Deus ao longo de toda a Bíblia e mesmo assim Deus diz a ele lá em Êxodo 33, 20 que você não poderá ver minha face porque ninguém poderá ver e continuar vivo e tem várias passagens que dizem o mesmo porque pensa comigo se a gente olha para um simples astro como o Sol por muito tempo a gente pode inclusive ficar cego ou ter problemas de visão se alguém ficar rotineiramente olhando fixamente para o Sol vai ter problemas por isso que ninguém faz isso ninguém é louco agora se um simples astro como o Sol que é um nada uma fagulha no universo já faz isso como ser humano imagine um ser supremo como Deus se Deus realmente existe imagine o que esse ser é imagine a glória que esse ser carrega obviamente que um ser pecador como nós não conseguiria contemplar a face de um ser como Deus e permanecer vivo então para que a gente não fosse consumido pela própria glória de Deus ele não se mostra não se revela dessa forma para nós como os ateus exigem que ele faça mesmo quando ele se tornou homem na forma do seu filho Jesus ele não veio em glória porque nenhum ser humano pode ver Deus em glória e permanecer vivo ele veio como ser humano mesmo e aí claro muitos poderiam falar que Jesus não era Deus porque ele não veio na glória de Deus mesmo se Jesus voltasse hoje muitos poderiam afirmar isso e não iriam acreditar da mesma forma mas Jesus fazia milagres tem um monte de gente que faz milagres nos dias de hoje e também nem por isso os ateus acreditam em Deus por isso nem na época de Jesus muita gente não acreditava nele mesmo com todos os milagres que ele fazia então isso não é uma desculpa então Deus aparecer como um ser humano não faz com que necessariamente as pessoas acreditem nele por quê? porque não está aparecendo a sua glória não parece ser um Deus e se ele aparecesse como Deus o que talvez poderia adiantar para muitas pessoas mas aí essas pessoas seriam consumidas por não poderem contemplar a face de um ser tão glorioso com tanto peso de glória como ele então por isso Deus não pode aparecer como Deus para seres pecadores como nós por essa razão ele se revela a nós ele se manifesta mas de outras formas como a gente está tratando nesse vídeo mesmo que Jesus estivesse hoje em dia encarnado em forma humana na terra fazendo todos esses tipos de milagres ainda existiria uma multidão gritando crucificam nos dias de hoje e ainda existe uma multidão de gente que não iria acreditar e eu queria colocar dúvidas queria suspeitar e tudo mais e tem muita gente que achar que Jesus era um charatão que tudo isso não aconteceu de verdade e tentar dar alguma explicação vai ver colocaram Lázaro lá dentro do sepulcro mas durante quatro dias só que ele não estava morto ainda e aí quando ele saiu ele estava vivão da silva ou então vai ver que era um holograma e que Jesus estava andando sobre as águas mas na verdade era apenas uma ilusão de ótica eles iam dar tudo que é tipo de explicação por mais tapafúrdia possível para não acreditar então esse argumento de que ah, eu não acredito porque eu não vejo é um argumento muito dissimulado porque mesmo se eles vissem eles não acreditariam e tudo aquilo que eles veem todo o universo todas as evidências como já falei eles não acreditam eles dão a mínima para isso então se eles vissem algo assim não acredite que eles iriam realmente dar o braço torcer agora um outro ponto muito importante para tocar nesse vídeo é que existe uma forma de relacionamento com Deus que vai além de tudo isso que eu mencionei aqui que vai além do argumento cosmológico dessa percepção inata sensorial da existência de Deus dessa questão do argumento da moralidade do argumento teleológico dos milagres e etc que se refere justamente ao relacionamento pessoal com Deus que só alguém que é cristão nascido de novo pode ter e esse relacionamento pessoal vai levar o crente a uma dimensão maior onde ele vai ter a certeza no coração dele de que Deus existe algo que está realmente acima de qualquer dúvida aí você vai se perguntar mas por que Deus não se revela desse jeito para um ateu também ou seja esse tipo de revelação mais profunda no coração dele pela mesma razão que a gente não vai abrir a nossa intimidade para qualquer um a gente é bem seletivo quando a gente escolhe que tipo de gente que vai ter intimidade com a gente quem não se a gente vê que a pessoa não é confiável a gente não vai se abrir para uma pessoa dessas porque Deus iria se abrir para alguém que fala mal dele que calunia que blasfema toda hora então não tem nenhum sentido isso a Bíblia diz que para todo aquele que busca encontra isso que Jesus falou quem bate na porta a porta ele será aberta quem procura acha eis que estou aberto e bato tem muitas linguagens da Bíblia buscar-me eis e me achareis quando me buscar diz todo o coração tem muita linguagem bíblica acerca disso de que Deus se revela de uma forma mais pessoal mais personalizada para aquela pessoa mas para quem o busca então é preciso que haja um interesse por parte daquela pessoa que busca e não simplesmente que a pessoa fique de braços cruzados pelo que Deus se revela para ela como se Deus tivesse essa obrigação de se revelar para ela como se Deus fosse o inferior e o homem que fosse o superior e Deus tivesse a obrigação para com o homem e não o contrário porque não faz nenhum sentido então Deus se revela de uma forma mais íntima mas só para aquelas pessoas que eu busco não para todo mundo então o ateu vai reclamar mas beleza Lucas você fala dos milagres diz que muitos cristãos já vivenciaram milagres mas eu nunca tive um milagre você fala dos donos mas eu nunca tive um dono você fala de alguma coisa mas eu nunca tive essa coisa mas é evidente porque você não buscou essas coisas se você tivesse buscado você encontraria então o princípio bíblico é de você buscar Deus nem que seja com uma forma de testar mesmo claro que a ideia não é você testar Deus de uma forma desafiatória com uma afronta mas tipo de você fazer um teste mesmo vamos ver se Deus existe vamos tentar não custa nada tentar você tem uma vida inteira para isso vamos ver se realmente quem busca encontra e todo mundo que busca realmente encontra todo mundo que busca com sinceridade de coração e vive uma vida correta em arrependimento e em justiça então é natural que com um cristão vai acontecer coisas que com um não cristão dificilmente ou nunca vai acontecer por exemplo um episódio que eu relato no meu livro sobre o tema inclusive é um que aconteceu com a minha mãe muitos anos atrás que ela estava brigada com a vizinha e ela fazia anos que elas não se falavam então nem faria sentido pensar que elas iriam se reconciliar mesmo assim ela ouviu Deus falar audivelmente com ela de que essa vizinha tinha enviado uma carta na caixa de correio daqui de casa onde ela estava pedindo desculpas e fazendo querendo foi reconciliar fazer as pazes não mexeu isso é loucura não pode porque primeiro não faz sentido depois de tantos anos sem se falar a vizinha buscar a reconciliação segundo se fosse buscar a reconciliação não iria enviar uma carta por correio não teria nenhum sentido isso se a vizinha ia bater aqui na frente normal mesmo que ela tivesse essa intenção qual a possibilidade lógica matemática humana vamos dizer assim de ter uma carta primeiro de ter naquele exato momento uma mensagem na caixa do correio é exatamente da pessoa em questão falando exatamente do assunto em questão a possibilidade é zero é irrisória e no entanto minha mãe mesmo contrariada mesmo sem botar muita fé porque era muito louca a situação ainda assim não custa nada ir lá ver na pior das hipóteses só vai lá fazer o apel de trouxa ver a caixa de correio ok ver que não tem nada ali como nunca tinha ou alguma coisa de supermercado como muitas vezes tem e aí volta enfim e pensa no que aconteceu e aí vê não isso é alguma coisa na cabeça dela alguma sei lá anuncinação sei lá o que for e no entanto quando ela chega lá com a surpresa dela tinha uma carta lá era exatamente daquela vizinha e exatamente fazendo as pazes exatamente como Deus tinha falado pra ela e ela ficou super extasiada na hora não tinha conseguido se conter de alegria e tal foi correndo contar pra gente e tudo mais isso é algo que marcou muito a minha infância e é algo que eu tenho até hoje tem muitas outras histórias pra contar de muitas outras pessoas uma amiga minha recentemente disse que estava buscando uma resposta pra um determinado assunto que ela estava orando pra Deus e ela deu um prazo pra Deus algo até bastante ousado falou tem que ser até tal dia era acho que um ou dois dias depois só ela sabia disso ninguém mais sabia era um assunto que ela tinha colocado com Deus em oração em particular e ela pediu a resposta que tinha um prazo tinha um limite específico e aí imediatamente naquele dia específico que estourava o prazo ela recebe uma profecia na igreja dela falando exatamente aquilo que ela tinha pedido pra Deus em segredo em oração que só ele sabia que era algo muito específico que ninguém mais poderia saber então tem muitas histórias assim também eu já recebi profecias assim muito específicas que se cumpriram e estão cumprindo a risa e coisas bastante improváveis porque se fosse um falso profeta vamos dizer assim um jornatão ele não iria dizer as coisas que disse no entanto aconteceu então muitas coisas assim muitas histórias que acontecem entre os crentes são coisas assim que não tem explicação racional a única coisa que você pode fazer pra essas coisas é dizer que tudo isso é inventado tá todo mundo fingindo que tá tendo um relacionamento com Deus tá todo mundo fingindo sendo curado tá todo mundo fingindo que Deus tá falando com eles tá todo mundo fingindo tudo eu tô fingindo aqui contar essas histórias vai que eu tô inventando tudo enfim aquele ceticismo da conspiração pura e simplesmente mas de porquê porque é alguém que não quer que se recusa a tentar ter pelo menos um relacionamento com Deus pra ter as suas próprias histórias e não precisar mais ficar se confiando ou se apegando a terceiros em testemunhos de outros porque é claro que a pessoa não vai colocar muita fé no testemunho de alguém que ela não conhece que ela não confia ela vai desacreditar em tudo isso ela só acreditaria se acontecesse com ela mas não vai acontecer com ela enquanto ela não buscar a Deus e ela se recusa a buscar a Deus você entende como é que é aqui o ciclo vicioso da coisa então eles desacreditam os argumentos as experiências de outras pessoas de pessoas cristãs acham que tá todo mundo louco acham que tá todo mundo bem estapafúrdas mesmo que exigem uma fé monstruosa pra acreditar que não é Deus e não acreditam porque não acontece com eles mas não acontece com eles porque eles não buscam a Deus porque não creem nele então é uma coisa assim por isso que é necessário sim um salto de fé pra você ter um relacionamento com Deus ninguém tá negando que existe um passo de fé que seria entre aspas um passo no escuro só que esse passo no escuro na verdade é apenas a tentativa que a pessoa tá fazendo de ter as suas obras e experiências pra não precisar ficar se apegando no testemunho de terceiro é como se Deus estivesse falando pra ela olha eu tô aqui você só vai saber se eu tô aqui mesmo se você me procurar se você me procurar eu vou me permitir ser achado mas se você não procurar você não vai achar é um tipo de passo de fé que você faz pra conseguir ter essas experiências mais profundas mais relacionais com Deus pra não precisar mais ficar se apoiando no testemunho de terceiros ou ficar desacreditando a priori o testemunho de terceiros porque é como se Deus estivesse dizendo olha eu existo mas você só vai descobrir isso na sua própria vida pessoal se você me procurar se você me procurar eu me permito ser achado mas se você não me procurar então tudo que você vai ter vai ser aquelas evidências mais gerais assim nesse tempo de Deus todos aqueles argumentos que eu já falei esse tempo todo as coisas o universo em si como um todo argumento cosmológico teleológico as experiências que acontecem com outras pessoas mas ela não teria uma coisa da vida pessoal dela não haveria uma interferência de Deus na vida dela pessoalmente ela apenas teria as evidências do universo e aquilo que acontece com outras pessoas então pra aquelas pessoas que buscam a Deus pessoalmente Deus se manifesta Deus se revela a elas pessoalmente nesse sentido relacional mas aquelas pessoas que não buscam dessa forma elas só vão ter esses argumentos mais externos vamos dizer assim que alguns vão colocar um pé atrás porque como eu falei se recusar até acreditar na ressurreição de Jesus ou nos milagres que Jesus fez mesmo sendo tão claro que ele fez então quanto mais vão desacreditar no argumento como o argumento cosmológico calama ou então argumento helológico e esses outros mais é mais quando você tem essa experiência com Deus que você consegue se apegar mais a Deus você consegue perceber a intervenção dele na sua vida pessoal e nesse caso sim você se sente seguro você se sente amado você se sente realmente protegido por um ser que é um ser sobrenatural algo maior do que você algo que não é o acaso não é a coincidência não é a sorte é simplesmente Deus nada mais que Deus então como eu falei para você ter esse assunto pessoal você precisa buscar se você buscar você encontra se você não busca então não adianta reclamar porque a própria Bíblia diz claramente quem busca encontra então se você não busca não reclame basicamente é isso então não é que o ateu ele vai poder chegar no céu é uma coisa muito engraçada eu lembro que o Dawkins diz isso no livro dele se não lembro se ele disse no livro em si mas eu lembro que uma entrevista ele disse que perguntaram para ele o que você vai fazer se você morrer um dia e você se ver na presença de Deus do céu o que você vai dizer para ele com tudo aquilo que você fez ele perguntaria por que você se esconde por que você não se revelou que é exatamente isso que a gente está tratando aqui agora e na verdade a resposta que Deus poderia dizer não eu queria colocar palavras na boca de Deus mas acho que a resposta que Deus poderia dizer é por que você não me procurou por que você não tentou por que você não se esforçou quer dizer não é que Deus tem a obrigação de se manifestar na pessoa de certa forma ele já se manifesta para todo mundo daquele sentido que eu falei no início mas dessa forma mais pessoal ele se manifesta para quem o busca pessoalmente até onde se consta ele nunca foi cristão nunca foi pessoa de igreja de orar de ter uma vida com Deus então não tem se a pessoa não busca se ela nem sequer fez a tentativa se ela estava pouco se lixando para isso ela não tem desculpa no dia do juízo justamente porque ela nem sequer tentou e outros até tentam mas por um período muito breve que nem naquela parábola do semeador que certos que o semeador semeia e certas sementes caem no meio dos espinhos e aí rapidamente elas são sufocadas e não dá fruto nenhum ou seja que alguns até chegam a perseverar durante algum tempinho sei lá talvez meses talvez alguns anos mas são tomados pela impaciência e enfim acabam simplesmente largando desse tipo de tudo e a vida cristã é uma vida que exige perseverança não é você ficar exigindo ou cobrando algo de Deus tipo me converti hoje semana que vem já quero ouvir Deus falando comigo adivelmente alguma profecia super da hora e um dom espiritual super incrível não é algo que vai exigir uma perseverança vai exigir uma caminhada com Deus da mesma forma que na analogia que eu falei você não vai se abrir com um amigo seu questões mais ítimas logo depois de você acabar de conhecê-lo isso é algo que vai acontecendo com o passar do tempo é algo que vai sendo construído numa caminhada numa trajetória um exemplo aqui que eu poderia citar que muito provavelmente não é dos mais precisos mas é o único que me vê na cabeça pelo menos é o de alguém que é abduzido sim eu não acredito em áreas terrestres pelo menos até que me mostre o contrário até onde eu sei não existem evidências de que existem áreas terrestres como existe a evidência da resistência de Deus mas se existir também não tem nenhum problema em acreditar agora vamos supor aqui para o bem do argumento que eles existam e que eles venham abduzir alguém que está passando ali no meio do nada e ele simplesmente aparece uma nova espacial lá e tal e ele é abduzido e ele entra lá e tem experiências científicas com ele ele vê os aliens e acontece um monte de coisa toda aquela história lá que a gente já sabe tem os filmes e tudo mais e aí ele volta no dia seguinte se lembra de tudo o que aconteceu perfeitamente tem indícios tem evidências de que aquilo aconteceu vamos supor evidências físicas alguma marca que esses aliens tenham deixado no corpo dele entre aspas uma espécie de tatuagem alguma coisa um sinal que eles tivessem colocado ali para provar que realmente aquilo ali não era uma alucinação na cabeça dele mas alguma coisa aconteceu realmente e aí depois ele vai contar isso para um amigo e aí ele vai falar nossa cara você não sabe o que aconteceu comigo ontem eu fui abduzido e eu sofri experiências e eles eram assim assim assado e eles fizeram isso e isso aquilo e depois eu voltei e tal obviamente esses amigos aí eles devem a não ser que eles sejam muito crédulos muito amigões mesmo eles provavelmente não vão acreditar naquilo que está falando porque é uma história muito absurda vamos dizer assim muito grandiosa muito excêntrica as pessoas não costumam acreditar coisas tão grandes apenas por um testemunho pessoal de alguém por mais ser amigão e tudo mais aí a pessoa mostra não, mas tem um indício está aqui e mostra a marca lá na pele dele que os extraterrestres fizeram mas eles continuam eles continuam a se acreditar porque tipo não, vai que esse cara mesmo colocou a marca ali está tentando tapear a gente ou outra pessoa foi lá e fez essa marca para ele e eles combinaram de contar essa história enfim vamos criar qualquer teoria alternativa vamos dizer assim para tentar negar aquele discurso que aquela pessoa está narrando então aquilo que aconteceu com ele aconteceu de verdade a pessoa sabe disso ela não tem nenhuma dúvida de que isso aconteceu ela tem evidências disso inclusive além claro da própria memória dela mas ela não tem como provar isso aos outros quer dizer se os outros tivessem a experiência eles também se eles também tivessem abduzido se eles também tivessem recebido a marca se eles também tivessem passado por toda a experiência que aquele homem passou aí sim eles iriam acreditar agora enquanto tiver apenas o testemunho daquele pobre cidadão do homem do campo e tal do exemplo eles não teriam nenhuma razão para acreditar neles quer dizer alguns até poderiam acreditar mas a grande maioria não iria comprar e achar que é história de pescador apesar de ser verdade mesmo que tenha acontecido de verdade então é mais ou menos isso a situação entre nós e os ateus no caso nós sabemos que Deus existe não é apenas uma questão de fé no sentido de uma fé cega de algo assim de um machismo de algo não tenho nenhum indício não sinto nada não penso nada mas eu quero acreditar que exista não a gente a gente sabe que Deus existe porque a gente percebe a intervenção subnateral de Deus nas nossas próprias vidas pessoais agora isso é de todo inútil para alguém que não vive a nossa vida que não vai acreditar no nosso testemunho que precisa passar ele mesmo pelas suas próprias experiências para acreditar então da mesma forma que nesse exemplo que eu dei as pessoas só vão acreditar na abdução se eles também forem abduzidos no exemplo aqui da realidade Mateus só vai acreditar no nosso testemunho nesse relacionamento pessoal com Deus na intervenção de Deus na nossa vida se eles tiverem a mesma experiência que é algo que como eu falei eles não vão ter enquanto não acreditarem enquanto não forem crentes enquanto pelo menos não tiverem não derem um salto de fé pelo menos então é isso que eu tinha para falar por hoje eu espero ter explicado sei que o vídeo deve ter ficado bem maior do que aquilo que eu planejava que ficasse mas era necessário fazer essas reflexões todas se alguém tiver alguma dúvida apenas deixe nos comentários o vídeo que eu posso responder na medida do possível e também não se esqueça de se inscrever no canal e principalmente de ativar o sininho das notificações porque se você apenas se inscreve o YouTube não vai notificar os novos vídeos ou seja você não vai ficar sabendo dos novos vídeos que eu postar porque é um canal pequeno enfim então eles provavelmente vão notificar apenas dos canais maiores e tal que vocês já seguem ou que já ativou o sininho então é importante é sumamente importante que ative o sininho para receber os novos vídeos o presidente está aqui falando de vários assuntos tanto sobre ateísmo como teologia no geral história enfim a gente vai indo então é isso aí pessoal um grande abraço valeu falou o que é isso aí não é isso aí eu vou eu vou